O meu irmão foi uma das pessoas que morreu por esmagamento, é feio, né? Esmagamento. Onze trabalhadores perderam suas vidas e três ficaram gravemente feridos nas obras das Olimpíadas. Para homenagear esses trabalhadores e suas famílias, no dia 28 de julho foi organizada a cerimônia Vidas Perdidas nas Obras das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Uma homenagem aos trabalhadores. Isso aqui não é um momento de celebração, é realmente um movimento de repúdio, né? Todas essas mortes que ocorreram e que a gente, do Ministério do Trabalho, no setor de segurança e saúde, a gente vem combatendo insistentemente, anos e anos a fim, as pessoas que estão presentes na Constituição Sábio Civil que eles sabem da nossa batalha para que isso não acontecesse e que cada uma dessas mortes realmente representa, acho que para todos nós, né? A nossa impotência. O nosso fracasso. Existe saúde onde há movimento coletivo de luta pela defesa da vida. Então, isso é um conceito que nos marca, que nos diferencia. Tem essa dupla representação, essa dupla responsabilidade de lutar, não só, e a gente luta como defesa dos próprios trabalhadores, por melhores condições de vida, melhor escalar, mas lutar principalmente pela vida. Nós todos somos trabalhadores. Todos que estão aqui são trabalhadores. Agora, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio a todos vocês, né? Em homenagem às pessoas que podem ser bom. A gente precisa sempre mostrar a nossa indignação, né? A gente não pode se calar. Onze vidas foram roubadas e eu peço aqui desculpa para essas famílias que ficaram, né? Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de vocês. Tive duas emoções já aqui. Uma negativa e uma positiva. A negativa foi de não ver ninguém do COI ou da prefeitura aqui. Não deve ser importante para eles. Mas eu queria parabenizar vocês que acharam importante fazer esse evento. Acharam importante homenagear essas onze famílias. E quantos de vocês saíram de casa hoje e deixaram um parente em casa? Deixaram um filho em casa? Eu vejo aqui muitos jovens. Provavelmente vocês deixaram um filho de cinco anos ou de dez. Eu creio que vocês querem voltar para casa. Eu creio que vocês querem dar um abraço no parente de vocês. Talvez alguns aqui não sejam desse estado. Eu sei porque eu saí de casa naquela manhã e a primeira coisa que eu pensei na segunda ligação que eu recebi, que já era que meu irmão tinha falecido, era que meu irmão não ia voltar mais para casa. Mas eu gostaria de sinceramente saber se para o COI, se para a prefeitura do Rio de Janeiro, será que doeu um pouco onze trabalhadores que perderam a sua vida para que esse evento maravilhoso realmente acontecesse? Desde 2010, nas obras da Copa do Mundo de Futebol da FIFA na África do Sul, começamos uma campanha pelo trabalho decente. Depois trouxemos essa campanha para o Brasil, para as Olimpíadas, para as obras da Copa de 2014 no Brasil. e agora com as Olimpíadas. O objetivo principal da campanha é fazer com que a FIFA e também o Comitê Olímpico Internacional, eles assumam o compromisso nos seus mega eventos esportivos para com o trabalho decente. Ou seja, condições dignas de trabalho, condições seguras e saudáveis em qualquer parte do mundo. e agora com o convidado. e agora com a FIFA e a FIQI e a FIQI é um grande contínorithm. e agora com o confusão.